O mundo evolui rapidamente, a população torna-se mais velha e o bem-estar e a estética passam a ter um papel importante nas necessidades das pessoas. Neste contexto, a tecnologia laser torna-se a melhor solução. A história da tecnologia laser está diretamente ligada com a DECA, empresa que tem as suas raízes na cultura e que fez da excelência a sua característica dominante. Com mais de 30 anos de experiência, DECA é hoje a empresa líder do setor médico da ELEN, um grupo de empresas na produção de sistemas a laser para aplicações nas diversas especialidades médicas. O escritório em Florença é o centro do network mundial. Os escritórios da DECA na França, Alemanha, Japão e nos Estados Unidos oferecem um suporte direto para médicos e parceiros comerciais. A DECA conta com mais de 50 distribuidores no mundo que divulgam seus valores de excelência. A DECA possui a documentação e a certificação internacional da eficácia de seus equipamentos. A pesquisa científica representa uma escolha importante para a DECA, que investe mais de 10% de todo o valor de negócios mundial em pesquisa e desenvolvimento. A DECA introduziu métodos inovadores em vários campos da medicina, comprovando sua eficácia. A história da DECA é uma viagem por mais de 30 anos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, comprovada por meio de um grande número de patentes mundiais e tecnologias exclusivas, difundidas mundialmente. Ao longo dos anos, a DECA desenvolveu soluções a laser revolucionárias para vários ramos da medicina. Hoje o laser é universalmente reconhecido como padrão ouro para ginecologia, otorrinolaringologia e urologia, graças à redução do tempo operatório e da recuperação dos pacientes. Reconhecida nos mercados internacionais, a DECA é líder no campo da medicina e da estética. O Endiaga pulso longo, a laser lipólise, a terapia DOTA, técnicas utilizadas mundialmente, são resultados das constantes inovações da DECA. O SmartSide Quadro é uma novidade revolucionária no mundo dos lasers de CO2. Graças à sinergia da tecnologia fracionada e a radiofrequência, representa a evolução para o tratamento Madonna Lift, resultando em um rejuvenescimento efetivo da pele como nunca antes obtido. A DECA introduziu um novo método para o tratamento do aparelho urogenital feminino. Além de melhorar o aspecto estético, o tratamento Monalisa Touch promove a prevenção ou solução de problemas causados pela menopausa. A DECA é a única empresa do mundo que fabrica a linha completa de equipamentos a laser para odontologia. CO2, Herbio Yaga, Endiaga, KTP e diodo. Graças à técnica microinvasiva, pacientes e profissionais são beneficiados com múltiplas vantagens. A DECA foi a pioneira em obter avanços nos resultados da laser terapia para o controle da dor. Desde os anos 90, a DECA tem publicado estudos em laser terapia que levaram à invenção da patente Heal. Graças ao trabalho e paixão de seu time de colaboradores, a DECA tem conseguido transformar cada descoberta científica em um benefício real. Congressos, workshops e serviços on-site são instrumentos diretos e especiais de treinamento que a DECA utiliza para compartilhar conhecimentos com seus clientes médicos e parceiros comerciais. A DECA derrubou barreiras geográficas e de línguas ao criar uma comunidade real e virtual, onde o conhecimento está sempre acessível e compartilhado. Ser um cliente DECA significa pertencer a uma comunidade, um clube exclusivo, onde profissionais, pesquisadores e distribuidores compartilham o seu know-how. DECA. Inovação. Resultados. Cuidados com a qualidade. The Code of Excellence.